E também hoje está acontecendo o mutirão, nós temos essa semana um mutirão em dose dupla, o mutirão do MEI, e hoje está acontecendo esse mutirão para que os 213 mil microempreendedores individuais, os MEIs de Curitiba, possam participar do mutirão. Então, o primeiro mutirão é hoje, dia 21, na Rua da Cidadania do Boqueirão, e o segundo mutirão, dia 23, na quinta-feira, no segundo andar do setor de orgânicos do mercado municipal. Então, o mutirão do MEI é uma das ações do Vale do Pinhão, realizada pela Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, dentro do Programa Curitiba Empreendedora. Então, esse mutirão para aquelas pessoas que são MEIs, ou aquelas que têm interesse em ser um MEI, podem participar desse mutirão, que terão toda a orientação da Prefeitura e do SEBRAE. Também é importante anunciarmos aqui, nós votamos no ano passado uma lei que criou o cargo de agente de apoio educacional. E a Prefeitura, como os vereadores sabem, lançou um concurso, um chamamento para a contratação de PSS desses agentes de apoio educacional. E, na sexta-feira, a Prefeitura anunciou a classificação final dos 13.537 candidatos inscritos para o processo seletivo simplificado, para a contratação temporária em regime especial para a função de agente de apoio educacional. Esse foi o PSS da Prefeitura com o maior número de inscritos. E ele prevê a contratação de 430 agentes de apoio educacional, sendo 22 da lista de PCD e 52 da lista de pretos, pardos e indígenas.